E a escola chegou, transformou a moção, foi uma premia É ela, o anual de reduzente, o canto forte e podente Estou no chão da passarela, é ela A sombra é minha alegria, o corpo todo alevia E faz as horas do sonhar, é ela Teu coração fora do peito, é paixão e não tem jeito E nem pode errar O chão tremeu, a coragem venceu, e o estrela riu Reconçou a brilha, e beijo em beijo, e beijo em beijo Jura de amor, e beijo em beijo Jura de amor, e subiu, o chão tremeu, a coragem venceu E estrela riu, e cantou a brilha, e beijo em beijo em beijo Jura de amor, e beijo em beijo, e o cajaú de história venceu Mãozinha pra cima, alegria, alegria Não é caiaú de amor, e me abençoe, e o caçaú de felicidade Esse é o o de neveu, ó! Oh! 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 Eu sou mais quando, quando a gente ouvir a marcação É sinal que o show vai começar A vida da capruxa Eu e o show vem a canção Bate forte, bateria Com o compaixão E eu não sou Eu sou mais quando, eu sou mais quando E a alegria se espalhou E a alegria se espalhou Em todo lugar, a curva da fama Sinônimo de samba E a um povo que cantou Quem é o cantor Vai se espalhar Com toda a cidade A chamada E vai se espalhar Pegada da capruxa E conquistou E ser o meu E vai se espalhar Com toda a cidade E vai se espalhar E vai se espalhar E a alegria se espalhar Pegada da capruxa E conquistou E ser o meu E a alegria se espalhar 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 Terceiro milênio Eu sei Aqui é Grajaú Grajaú Aquela energia maravilhosa, gente Ei, ei Ei Oh, 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 oh Walsam Oh, oh, oh Walsam Oh, oh, oh Registência Oh, oh, oh Oh, oh, oh Entra na banda e canta e canta Segue na luta que mora essa vida Brilha, brilha, estrela Vai tremer o chão, vai arrepiar Oh, 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 oh Elas vão passar Virei no tempo o chá E o lugar não quer É onde ela quiser Mas tremer o chão Vai arrepiar Elas vão passar Virei no tempo o chá E o lugar não quer É onde ela quiser Sou eu Sou eu O samba que faleceu Do São Paulo De um ano Acontece com o bruxo Bora aí, meu Deus Eu sou o pecado Viramos a glória Seu papel conquistado Pra escrever Estou te encher Esperamos Virei no tempo o chão E liberamos Virei no tempo o chão Virei no tempo o chão E a igualdade já Transmete e resisti Deixaram o dor fluir Virei no coração Coragem pra vencer a opressão Oh, oh, oh Seu gato negro me pina O povo todo fazia É a sextão Oh, oh, oh A de preta é senhora Contra o preconceito racial Oh, oh, oh Seu gato negro me pina O povo todo fazia É a sextão Oh, oh, oh A de preta é senhora Contra o preconceito racial Você foi Você foi a mim De um gesto de pé Fez a nação da lei Espeitaram a chefe Em sua mão Sua dor Maravilha A bela A mocha No seu valor Clarimera Assistam as vití智 Estão de granulas Atração Atração Tem o valor São mãos que volgam Essa fantasia Não é mal Entra na roda Enquanto derrota Leve na luta que muda a vida E a vida é lá na bebê Mas tem bem o chão que vai arrepiar O ator não as mãos vão passar Milênio vem do chão e o lugar da mulher É a vida é lá na bebê Mas tem bem o chão que vai arrepiar O ator não as mãos vão passar Milênio vem do chão e o lugar da mulher É onde ela quiser Milênio vem mostrar Que o lugar da mulher É onde ela quiser Com a palavra aqui O nosso patrono Alexandre Leite Boa tarde Zona Sul Boa tarde Grajaú Não adianta lembrar mais uma vez Do que foi feito conosco E ficar lambendo as feridas Silvão A gente não chegou aqui Por ser oprimido Nós chegamos aqui Por sermos temidos E hoje Antes do grande dia Silvão É o dia de dar mais um motivo Para nós sermos temidos Nós não somos oprimidos Vamos mostrar o peso do samba da Zona Sul A responsabilidade que cada um aqui Traz no coração e no pé Nós vamos levar para a avenida O melhor samba da cidade de São Paulo Zona Sul Grajaú Esse ano A terceiro milênio Vai fazer sim O melhor carnaval De São Paulo Condições nós temos E hoje Não é dia De errar Hoje é dia de acertar E fazer O melhor desfile Como se no dia do desfile fosse Hoje é dia de sair Confiante Com a cabeça erguida Humilde Porém Ao sair dessa avenida Os nossos adversários Com todo respeito Vão ter que nos temer Porque nós vamos subir de novo É isso ou não é? Grajaú Silvão É contigo, presidente Com a palavra agora O nosso presidente Grande Silvão Leite Vambora Boa tarde, família Terceiro milênio Bom, é assim, gente Nós não temos muito o que falar Hoje aqui, não Nós temos que aplicar Aplicar tudo o que nós treinamos Tudo o que nós ensaiamos E colocar pra fora A emoção E a força do Grajaú A emoção E a força Da terceiro milênio Vamos Tirar uma puta De uma onda Aqui nessa avenida hoje Com a certeza Que no dia do desfile Nós vamos arrepetar Novamente Vamos que vamos Rapaziada E a força do Grajaú O que nós pensaremos Aтр E a força do Grajaú A força do Grajaú O T Encino É bom agora! Aroia em vim! Tá chegando pra jogar um! Olha o pegada da coruja! Mãozinho pra cima! Mãozinho pra cima! Mãozinho pra cima! Quem é terceiro milênio dá um grito! É bom agora! A estrela do terceiro milênio! Aroia em vim! É hora do jogo! Olha o botezinho! Está chegando a minha escola de vida! A estrela do terceiro milênio! Simbora! Meu povo! Alegria! 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 Vamos embora! O Número 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 O Número